O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Deus, refrigera a minha alma, guia-me pelas varedas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo val da sombra da morte, não temaria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unjas a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a mesiricórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti